Lembrando que são peças revisadas, sem defeito. Aqui. Lembrando, são agora uns shorts seminobos também pra você ver de jeans wear, olha. Mini saia. Vai, mini saia também, shorts, olha essa daí que bonita. Tá vendo? Lembrando, são peças revisadas de primeira linha, sem defeitos, tá bom? Aqui também temos tamanho plus sizes, tá? Olha, o nível das peças, olha. Moda evangélica. Sim. Ó, saias, saias compridas, saias curtas. Cruzas novas, olha aqui. Olha a variedade que tem, olha. Temos também vestidos, olha. Olha esses vestidos aqui, olha. Olha os vestidos que estão aqui, olha. Vestidos maravilhosos. Mostra esse aqui, olha. Olha que lindo. Olha, olha isso. Moda evangélica. Bom dia, pessoal. Vou estar mostrando algumas peças pra vocês aqui, que nós estamos vendendo agora pra brechós, pra sacoleiras, pra lojas de 10 a 30 reais. E também bazares, franquias, enfim. São peças seminovas, revisadas, com qualidade. Tem peças aqui que eram vendidas por 50 reais. Nós estamos montando lotes de roupas femininas, seminovas, a partir de 100 pés.